O repórter Alfredo Neto já está no ponto porque ele traz as informações do feminicídio que aconteceu no início da tarde de hoje. Homem matou a ex-companheira por não aceitar o término do relacionamento. No final, acaba tirando a própria vida. Vamos acompanhar momentos em que o repórter Alfredo Neto chegava no local do crime. É isso aí, diretor. Já está tudo pronto? Roda o Alfredo. Nós queremos aplicar para o sábado de Deus, nós queremos aplicar no sábado de Deus, nós queremos aplicar no sábado de Deus. Tivemos um problema aí com o nosso material aí. Vamos já já, o Alfredo Neto chega com novamente aí dentro do programa, trazendo todos os detalhes desse feminicídio, porque o homem não aceitava o término do relacionamento, tirou a vida da ex-companheira e no final acabou aí tirando a própria vida. A matéria já está pronta? Coloca o Alfredo para nós então, por favor. Olá, Israel. No início da tarde desta terça-feira, no bairro Jardim Carioca, por volta das 12 horas e 40 minutos, a Polícia Militar e o SAMU foram chamados para comparecer no local onde uma mulher de 55 anos havia sido morta pelo ex-companheiro, um homem de 77 anos. Há 40 dias, o idoso, inconformado com o término do relacionamento, passava a perseguir a mulher, que já havia feito boletins de ocorrência e havia medidas protetivas contra o mesmo. A mulher nem saía de casa com medo de que o companheiro cumprisse com as ameaças. Hoje, infelizmente, a sorte não estava do lado da mulher. Ela foi morta na varanda de casa, na antiga rua do Sabiás, no bairro Jardim Carioca, pelo ex-companheiro, que com um revólver calibre .38, disparou por várias vezes contra a mulher, que veio a óbito ali mesmo, na calçada. Após matar a ex-companheira, o idoso, de 77 anos, atirou contra a própria cabeça, tirando a própria vida. Ira Si, que tinha 55 anos, já havia registrado vários boletins de ocorrência. Antônio, conhecido como Toninho Leiteiro, de 77 anos, tirou a própria vida e, infelizmente, desta vez, a vítima não conseguiu se livrar de nada, serviu para proteger a medida protetiva e manter o agressor longe desta vítima.